Vamos à frente! Temos no item 2 aí, elemento a observar. Olha o que ele nos diz aqui, ó. As proposições a seguir são manchetes veiculadas pelo jornal Correio Brasiliense. Identifique quais delas apresentam ocorrência de quem? Ambiguidade. Olha aqui, senhores, futuros iaperos aprovados ou iaperos futuros aprovados. Ambiguidade, o nosso duplo sentido. Não é isso? Que, em termos de figura de linguagem, se converte em um elemento de ênfase. Dado interessante. Vem cá, vem comigo aqui no presencial. Observem bem, futuros aprovados. Olha aqui, iaperos. Em se tratando de texto de cunho literário ou em texto que se pretenda, por meio da conotação, lhes dar ênfase, nesse caso, a ambiguidade se torna um recurso estilístico. Mas para fins gramaticais, ou seja, para fins de norma culta, esse elemento, esta figura aqui de linguagem, figura como erro, equívoco gramatical. Então, muita atenção nesse sentido. E aí nós temos. Duplo sentido. Ele nos questiona. As proposições a seguir são manchetes veiculadas pelo jornal Correio Brasiliense. Voltemos aqui a telinha agora. Identifique quais delas apresentam ocorrência de ambiguidade. Pois bem, vamos procurar ambiguidade. São Paulo, ele diz aqui, São Paulo quebra a invencibilidade do Cruzeiro em casa. Pergunto-lhes, julgando essa expressão adverbial de lugar. O adjunto adverbial. Na verdade, quem foi que quebrou a invencibilidade? Está bem claro. Foi o São Paulo. Quebrou a invencibilidade de quem? Do Cruzeiro. Mas foi na casa de quem? Do São Paulo ou do Cruzeiro? É ambíguo ou não, senhores? Certamente. Item 1 tem sim ambiguidade. Item 1 tem sim ambiguidade. Já no seguinte, acompanhemos. Mãe é condenada. Deixa eu dar um clima agora. Item 1 sim, hein? Vou até circular aqui, ó. As que estiverem. Item 1 sim. Mãe é condenada por matar recém-nascido em crise no pós-parto. Peraí. Mãe é condenada. Tudo bem. Quem é condenada? A mãe. E o que ela fez? Matou o recém-nascido. Foi a mãe e o morto foi aí o nascituro. Aí ele coloca, em crise no pós-parto. Vem cá, julgando aqui essa outra expressão aqui. Também de cunho circunstancial, adverbial. Uma adjunta adverbial. Colocando-se aí como sendo uma condição, uma situação. Ela, segundo a contextualização, seria aplicada à mãe? Ou absurdamente, devido à construção indevida aí, ó. Ou absurdamente a quem? Ao recém-nascido. Ambígua também. Ambígua também. Ou seja, também responde nosso item. Tem ambiguidade. Perfeito. 1 e 2. Vamos pra cá. 1 e 2. Esclina a tela. 1 e 2. Vamos a 3. Mãe que jogou o bebê no lago é denunciada por homicídio qualificado. Perfeito. Questão assertiva, direta, clara, objetiva. Quem foi que jogou o bebê no lago? A mãe. Quem é denunciada? Inclusive no feminino aí, ó. Por homicídio qualificado. A mãe. Perfeito? Seria com essa representação. Não há obriguidade no item 3. Item 4 pra nós. Polícia entra em confronto com manifestantes contra a Copa do Mundo. Observe. Quem foi que entrou em confronto com manifestantes? Polícia. Perfeito? Agora, quem estava contra a Copa do Mundo? Eis a ambiguidade. Isso. Deixa eu dar um clínio aqui em geral só pra que nós percebamos. Mais uma vez, ó. Essa expressão aqui introduzida pela preposição contra. Ela tanto pode ser aplicável aos manifestantes. O que seria mais esperado de se interpretar. Mas também não podemos negar a possibilidade de se vincular ao termo polícia. Ao termo polícia. Assim, sendo damas e cavalheiros, senhoras e senhores. Itens com ambiguidade por nós constatados e aí demonstrados. Itens 1, 2 e 4. Só há 3 que não. 1, 2 e 4. Pode gabaritar aí. Nossa resposta é letra C. Letra C, damas e cavalheiros. Mais uma questão por nós superada. E espero, claro, pelos senhores aí materializado em termos de conteúdos. E, nesse caso, digamos assim, bem resolvida. Tchau. 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 Tchau.